Olá pessoas Basicamente a gente agora tá em todo lugar uma bicicleta Que minha irmã quer andar de bicicleta E isso tá chovendo mais uma vez E tipo eu tava com um guarda-chuva Mas porém Entretanto Porém Pronto eu tava tipo com guarda-chuva Porém eu tava tipo com muitas pessoas em volta Meu guarda-chuva ia batendo em todo mundo E eu não achei muito agradável pra eles Pronto começaram a me olhar feio sabe Eu vou fechar esse guarda-chuva e vou ficar com uma pneumonia E pronto é o que tá acontecendo Olá pessoas Gente eu prometi que ia parar de falar olá pessoas E eu tô falando Espera que eu vá abrir meu casaco porque eu tava irritando ele fechado Não sei porque Pronto A gente tava tipo num shopping E a gente saiu e tá chovendo de novo E a minha irmã não vai mais andar de bicicleta Ela desistiu E pronto agora a gente tá tipo na rua Andando A gente sai de uma loja Música e tem outra música Eu tô do seu tamanho Eu tô do seu tamanho Assim também é fácil Que número que a gente tá Até agora a gente tá Dezessete Eu já perdi a conta algumas vezes Então eu acabo inventando se tava com mais ou se com mais Mas tipo dezessete Tipo Eu sei lá A água Pera eu quero fazer aquelas coisas Não o ônibus atrapalhou Segura o ônibus segura o ônibus segura o ônibus segura o ônibus Segura a busana Tô me sentindo um porquinho da Índia A gente tá numa loja Pera eu tô filmando do lado errado A gente tá numa loja de sapatos Não encosta em mim Aoooo É que isso aqui tá gravado mamãe pode brigar com isso Estamos agora na Primark Que não se chama Primark A Primark aqui se chama Pennies Com licença tira o pé A gente subiu E viu que não era pra subir E agora desceu Pronto agora a gente tá indo pra Forever 21 Olá Acabamos de sair da Forever Adoro Gente entendam o fato de Não estar só E eu estar com os olhos Com os olhos cheios Obrigada Obrigada Tchau Tchau Olá Olá pessoas Não quero aparecer hoje Eles estão todos de mau humor Porque são 7h45 da manhã A gente acordou às 6h A gente tá no ônibus ainda E a gente fez agora Como conhece De Game of Thrones Isso Tinha perguntas 10 perguntas E eles acertaram tipo Porque eu deixo as respostas E pronto e agora estamos lá pessoas Basicamente agora a gente tá seguindo uma trilha Pra tipo Ai Jesus Vete Ponte foi filmada A minha irmã não tá gostando nada dessa Não gente eu vou assistir essa série O que eu tô fazendo Como ser um micão Tchau 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 Eu já quase caí uma vez Fílma filma filma Não foi legal Tchau Tá sério Tchau 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 Pronto, basicamente aqui onde a gente está, lá atrás tem umas árvores com um F escrito em vermelho, onde foi tipo, usaram pra filmar os 10 primeiros minutos da série, que aparecem no plot, e pronto, muito bonito, e tiveram que cobrir tudo isso com, tipo, neve de mentira. Já tá acabando, né Antônio, não, não faz isso comigo, coitado, pô, agora se fosse uma coisa de The Walking Dead, você ia, eu ia amar, exato, se isso aqui fosse falando sobre The Walking Dead, você não ia estar recorrendo, não, nem que não fosse The Walking Dead, se fosse mais lirotone, eu ia amar, só que, por acaso, não me chama tesão, essas árvores, não, as árvores eu gosto, mas, tipo, saber que, sei lá, o João das Neves, passou por aqui, e vai lá, se eu, como se, para cá. So you can see in that, can you see the plastic and the electric cables? Trees number one, we're going to see quite a few sexy trees today, right? So, in my screenshot we have our tree, now we've got the river between us, so very obviously the cameraman's on the other bank. So this is the bridge where the Starks discover the dead stack. We've got the lights, is it? No! What do I do? I do. Is it Gordon, it should be your father, not you. Please run! Is it Gordon? 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 Oh, you've had that one. You better know the summit of Brownstark's die. We'll still bring him back. E aí pessoal, agora a gente está em Winterfell. E aí 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 Eu acho que eu vou mandar na mesma Só pra ter mais uma visualização Pronto galera, agora eu já tô chegando E eu volto amanhã pra fazer mais vídeos Tchau